Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Tani Luiz, então hoje vamos, mais uma aulinha aí, vou mostrar para vocês aí, como, é, um, as pessoas que estão precipiando aí, começando aí, né, tá meio sem noção de nada ainda, então eu já falei sobre transistos, né, agora eu vou falar sobre circuito em bloco de um rádio, vou começar por um rádio, tá pessoal, para você não ficar muito confuso, então a gente vai começar por um rádio, então o rádio, circuito em bloco, é o resumo de um rádio, tá, então a gente, como é que a gente vai começar isso aqui, então você tem que fazer alguns desenhos, né, vocês não reparam meus desenhos não, mas, ó, tudo começa pela antena, né, vamos começar aqui, símbolo de uma antena, tá, aqui é a entrada da antena, é a entrada do rádio, tá, onde vai entrar o sinal de AM e FM, é, aqui, ó, é, a gente vai ter dois circuitinhos, tá, a gente vai ter dois dois circuitos aqui, ó, então vamos fazer aqui assim, separado, tá, que é o oscilador, tá, oscilador, é, de FM, oscilador de FM, e esse de cá, é o oscilador do AM, tá, tá, é, o sinal da antena, tá, ele vai chegar por aqui, né, e chega por aqui também, onde vai chegar nos dois osciladores, tá, é, esse, esse oscilador, ele tem que ser, tem que ter uma chave para separar, ser esse aqui que vai funcionar ou esse aqui, tá, então para isso precisa de uma, de uma chavinha, então a gente vai desenhar uma chavinha aqui, uma chavinha comutadora, onde esse aqui vai entrar aqui, né, vai estar chegando aqui, e esse aqui, vai estar chegando aqui, ó, aqui é a chavinha, vamos desenhar a chave aqui, então aqui seria a chave, tá, é, AM, FM, ok, pessoal, é, agora, é, o próximo circuito, é o da frequência intermediária, é a FI, tá, onde costuma ter dois ou três transição aqui, vai fazer esse FI, tem uns transformadores, tá, isso aqui, vai entregar esse sinal para FI, então aqui é FI, chama frequência intermediária, tá, aqui, é, daqui, esse circuito aqui, vai entregar para dois circuitos, chamado demodulador, aonde tem, no esquema, representado lá dentro do esquema, tem um diodo nesse sentido, e tem outro, é, outro diodo, no sentido inverso, tem dois diodos assim, esse aqui, é o demodulador, demodulador, do FM, tá, e aqui, tem o demodulador, onde tem um diodo sentido contrário assim, com o, com o negativo do diodo para cá, é o demodulador, do AM, tá, essa FI aqui, vai entregar esse sinal para esse, né, e ao mesmo tempo para esse, tá, então aqui o sinal está chegando por aqui afora, né, está entrando aqui no oscilador de FM, o AM, tá, a chave seletora aqui, muda para, para o AM ou FM, entrega para a FI, tá, a FI entrega para o demodulador, AM e FM, tá, é, só que esse circuito aqui, vai ter que passar por uma chave, que é a mesma chave que essa aqui, ó, é uma chavinha dupla, então aqui tem mais, tem mais um circuitinho, outra chavinha, tá, isso aqui é uma chave também, que, que é do AM e FM também, onde esse, esse circuito aqui, vem aqui, esse aqui, vem aqui, ó, tá, aí, essa chavinha aqui, que é junta com essa aqui, faz essas duas separações, tá, quando você joga para AM, ela joga, põe esse circuito em funcionamento, junto com a FI mais esse oscilador, quando você joga para a chave para FM, desliga esse circuito, liga esse, liga esse aqui e põe esse aqui também em funcionamento, porque a chave vira para cá junto, tá, todo esse circuito aqui, ele vai ser entregue para o potenciômetro de volume, tá, aqui é o potenciômetro de volume, um lado dele vai a massa e o outro lado dele vai no sinal, que é esse sinal que vai vir aqui, ó, são sinais de AM e FM, tá, o sinal que, que chega no potenciômetro, mais para, mais para os sinais e mais para a terra, isso aqui vai ser entregue para o amplificador, aqui já é o amplificador, é, o amplificador, pega esse sinal, amplifica, entrega, entrega para quem? para o último estágio, que é o alto-falante, a F, tá, então, vocês, vocês viram como é, como é que é fácil? depois que você entende como, como é o rádio, esse aqui é um rádio, é, ele pode ser transitorizado, como pode ser, usando circuito integrado, tá, então, é, hoje, hoje, os rádios, hoje, tem isso aqui tudo, né, no circuito integrado, os rádios mais antigos um pouquinho, está meio, meio que desmembrado, tá, então, é, é só para vocês entenderem, como funciona o rádio, tá, então, aqui, ó, é, o alto-falante aqui, né, é o último estágio, o amplificador, vai amplificar tudo que é, tudo que é, é selecionado aqui, ó, aqui, vai, vai indicar, mais, mais sinal, menos sinal, né, mais volume, mais, é volume para cima e para baixo, porque um lado dentro está a terra, tá, e tudo isso aqui, é alimentado por uma alimentação, tá, que vem da fonte, isso aqui vem da fonte, pode ser, a fonte pode ser, é, ligado, na energia, né, ele pode ser ligado na energia, ou pode ser na pilha, tá, então, isso aqui vai, vai entregar para todo esse circuito aqui, vai trazer alimentação aqui no, no amplificador, na FI, na FM, tá, é, inclusive, alguns rádios, essas, essa alimentação aqui, é que faz a separação entre um e outro, é onde você vai jogar a alimentação, você vai jogar nesse aqui, nesse ou nesse, é onde vai fazer a alimentação, tá, agora, eu vou mostrar para vocês, é, no esquema original, aqui é circuito em bloco, tá, isso aqui é circuito em bloco, chama circuito, circuito, em bloco, isso aqui é o resumo geral, do aparelho, tá, só para você, você ter uma ideia, como é, como é o aparelho, o aparelho funciona, agora, eu vou mostrar, na realidade, como ele, ele é no esquema, tá, então, vamos para o esquema, então, pessoal, eu estou com o esquema aqui aberto, tá, eu dei uma, uma circulada aí, em cores aí, para ficar mais definido, para vocês terem, ver melhor aí, tá, não dá para ampliar mais, se não, não cabe dentro do quadro, do celular aqui, tá, então, aqui, no computador aqui, ele está grande, tá, talvez aí, vocês vão ter que ampliar, para um lado, para outro, para ver se melhora, depois, eu faço uma ampliação, para vocês verem, tá, então, aqui, tudo começa, como eu expliquei lá, pela antena, que é aqui, tá, sinal de antena aqui, tá vendo, tanto ele, ele vem para esse circuito aqui, como para esse aqui, tá, aqui, está a chave, que separa, AM e FM, tá vendo, essa chave citando para cima aqui, está ligado para, para AM, está desligado o FM, então, passa a funcionar esse circuito aqui, aqui, é o circuito de FI, como eu mostrei lá, é o circuito de frequência intermediária, então, esse aqui, vai estar ligado por aqui afora, ele vem ligado aqui, tá, uma vez que você desliga o FM aqui, joga para AM, para FM, sai do AM e joga para FM, para centrar o funcionamento desse circuito aqui, ó, o que é isso aqui, é uma alimentação, tá vendo, aqui, ó, é o transformador, tá vendo, aqui, a ponte retificadora, aqui, o capacitor de filtro, tem dois resistores aqui, tá, que vem aqui, esse diodo aqui, ó, que vai fazer a alimentação, tá, de 4,7 volts, tem em torno de 4,7 volts, que vai alimentar, que é a alimentação de todo o circuito aqui, ó, tá, então, essa alimentação aqui, que vai determinar, se vai funcionar o AM ou FM, tá, uma vez essa alimentação aqui, jogada no FM, passa a funcionar esse circuito aqui, ó, que é do, circuito FM, tá, é o oscilador do FM, uma vez que funcionou aqui, é jogado pra cá, tá, é transferido pra cá, pra, pra, pra FI, a FI, ela tá, conectada aqui, nos demodulador, FM, no demodulador AM, é aquilo que eu mostrei pra vocês lá, tá vendo, no demodulador, onde vocês vêem esse diodinho, pra lá e pra cá, em um rádio, assim, tá, no esquema, é o demodulador de FM, onde você vê só um diodo sentido inverso, assim, ó, é o demodulador AM, tá, se é um rádio que é só AM, não tem esse circuito, ele não tem esse circuito, tá, então se é um rádio só FM também, ele não tem esse circuito aqui, ó, e nem esse, tá, mas como ele é AM, FM, então ele tem os dois, os dois demoduladores, os dois esciladores, tá, essa chave aqui, ó, que é a mesma chave dessa, tá vendo, é que vai determinar aqui, ó, é, qual desses dois sinais aqui, é que vai vir pro amplificador, aqui tá o alto-falante, tá, aqui tá o capacitor de acoplamento do amplificador, aqui tá o amplificador, tá, aqui tá o, a chave de volume, o potenciômetro de volume, tá, um lado dele vai na massa, vai na terra, tá, nesse rádio aqui, o terra é o, é o, é o, é o negativo aqui, né, alimentação, o terra é o positivo, tá, então, é, esse rádio trabalha com circuito inverso, tá, mas é o mesmo, o mesmo funcionamento, aqui, ó, esse potenciômetro aqui, um lado dele tá pra cá, pra massa, o outro lado tá ligado na chave, tá vendo, na chave AM, FM, vai determinar AM ou FM, tá, uma vez ele tá ligado na parte de cima, entra esse circuito, uma vez ele tá ligado na parte de baixo, entra esse circuito, tá, isso aqui vai fazer com que isso aqui entra por aqui, sai aqui, ó, no centro do potenciômetro, vai pro amplificador, e através do capacitor de acoplamento, o sinal sai aqui, ó, o rádio sai aqui amplificado, o sinal do rádio, do AM ou FM, tá, pessoal? Então, aqui não tem muito o que explicar sobre isso aqui, então, o circuito em bloco lá já tá falando tudo, né, então, aqui é só uma questão, por exemplo, se o rádio não tá funcionando, né, então, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar a alimentação, você tem que verificar essa alimentação aqui, ó, segunda parte, é ver se o potenciômetro tá funcionando, ver se o alto-falante tá funcionando, o capacitor de acoplamento, tá, é, ver se essa chave seletora tá funcionando perfeito, que costuma dar muito mau contato e parar de funcionar, então, esse aqui é o defeito que requer de rádio, tá, é a falta de alimentação, que alimenta lá, é a chave seletora de, 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 de AM FM que não tá funcionando, ou o amplificadorzinho, ou o potenciômetrozinho aqui, do volume, ou o alto-falante, ou o capacitor de acoplamento, tá, é o que mais causa problema no rádio, então tá aí, agora eu vou tentar amplificar aqui, só pra vocês terem uma ideia, deixa eu ver onde que amplifica aqui, não tem nem como amplificar esse negócio aqui, ó, tem, aqui tem, deixa eu ver se eu consigo amplificar um pouco mais aqui, aí ó, também tá aí o circuito, deixa eu ver se eu consigo, melhorar, então aqui como eu tinha falado, é o circuito da, da antena, entrada de coisa, oscilador, tá, aí vem pra cá, aqui a parte de FI, tá, aqui a chave, o circuito, o circuito de moduladores, AM FM, tá, e aqui o amplificador, o circuito de amplificador, tá vendo, é o potenciômetro, o alto-falante, e o circuito aqui, ok, alô pessoal, então isso aí, ó, é um vídeo aí, pra vocês, é, aprender aí, a como interpretar o esquema, alô pessoal, então um abraço pra todo mundo aí, fica com Deus, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,